Bom gente, e o vídeo de hoje é nosso primeiro especial de Natal Eu fiz uma votação lá no Instagram pra decidir o que ensinar pra vocês E o escolhido foi a bandeja de frios Esse é um prato que a gente costuma servir lá na minha família Salve, salve, meu apazidade, eu nem me sinto, pega o outro bagulho e manda a equipe pra tropa Kian Mookens 40 DJ Eddie Brasil, só no canal do Kian Cego vai lá A gente mostrou dias antes de Chimadra, que agora vamos mostrar o depois Depois de Chimadra É o seguinte, acabou a brincadeira, hein Meninas, esqueçam O pai tá de cabelo cortado E o bigode na régua Desculpa E se só entrei do lado Deixar o pico do look em choque, que nós é o toque reino a casa O bigode que manda e também desmanda, troquei a Duke na pauta Tiger Tá jogando toda se querendo, essa puta não pode me ver no paz Mas nós tem todos os orai Mas nós tem todos os Zoraima, a Mizuno patrocinou de verdade Demantes, Boa noite E deci fourteen Uh-huh 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 A gente vai ver o que é isso. A gente vai ver o que é isso. Tá valendo? Tá valendo aí, Muzão? Música nova de trabalho DJ Muzão, estúdio DJ Muzão Pavela Records, Kian E vamos que vão Abaixar a Santista Buscar nova de trabalho logo mais nas pistas Evoque 2 milhões, tem esporte do teto É, não tá brabo aí por aí Rapaziada, pega a pessoa do meu agulho Caralho, clipe maneirinho Te falo Clipe maneirinho Parece só que tinha várias, várias câmeras espalhadas No olho normal da favela Tá ligado? Maneirinho Te falo Esse bagulho é maneiro, tipo um dia a dia Tá ligado? Gostei, esse é da hora O clipe é da hora, gostei do steak O engraçado é aquele steak Que parece que vai tirar foto Todo mundo se mexer nesse assim A minha foto, tá gravado Caralho, marolado nessa aí Te falo, vários steaks da hora Te falo Vários steaks da hora Tira o teto de escarro As crianças é melhor Da hora o clipe O som é maneiro, tá ligado? Gostei O som é maneiro Flowzinho da hora Drizada Sendo neurônio, gostei Instrumental pesado Máximo respeito O som ficou da hora Maravilha esse clipe As crianças eram melhores, né mano As crianças é foda Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Tamo junto, misturado Felizzo nas crianças Vamos ver que o bagulho top Pra nós gravar naquele react E a nova tropa Tem!